Os animais aqui continuam soltos Olha aqui, finalzinho de tarde Refrescando os animais Olha pessoal, a qualidade desse animal pessoal Olha pessoal, dócil Animais dóceis Passando a mão nos animais E mostrando novamente o reprodutor Pietran P.O. Agoniado, agoniado De olho nas porcas Querendo sair Tarado no mundo Tarado no mundo é ele Olha a qualidade do reprodutor Pietran P.O. Capa de revista pessoal Doido pra sair pra onde tá as porcas Animal de qualidade Animal comprido Tá bem aprumado Olha pra esse pessoal Olha a grossura desse reprodutor Tô com um animal desse na rifa pessoal Apenas 100 reais a dezena Se você jogar no jogo do bicho 100 reais Vai dar 4 mil reais Aqui dá um reprodutor de 5.800 E pra quem tem um lote de matrizes Como esse aqui Um reprodutor desse Por 10 mil reais Ele é barato Nossas rifas aqui São rifas de realização de sonhos É rifa de patrimônio pessoal É rifa de patrimônio Olha elas entrando pra dentro do mato Isso é muito bom Pra elas pegarem amizade com elas Levando uma laje white atrás Levando a Pietran Atrás dos cavalos Tá os cavalos com medo dela E ela com medo dos cavalos E os cavalos querendo pegar Vem pra cá Sua donzela Olha isso galera Que coisa linda Olha a qualidade pessoal Granja Peru O que é 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 o que